E veio aí a minha análise da DLC Separate Ways, ou caminhos extintos de Resident Evil 4 Remake. Eu tardei, eu falhei, depois eu estou desfalhando e agora eu finalmente estou trazendo os meus pontos a respeito desta DLC incrível. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje, finalmente, gente, estou trazendo essa análise da DLC Separate Ways, caminhos extintos do Resident Evil 4 Remake, DLC da EIDA, pronto. E eu sei que eu demorei, mas como vocês sabem, ou se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora, eu estava lá no Japão quando essa DLC foi anunciada e lançada. Eu cheguei no Japão no dia 14 de setembro, a DLC foi anunciada, se eu não me engano, no dia 14 de setembro, para sair no dia 21 de setembro. E é aquilo, né? Eu cheguei lá no Japão e acabou falando assim, ó, já está chegando, vamos anunciar esse negócio, mas de vingança a gente vai anunciar enquanto ela estiver aqui, porque aí ela não vai poder produzir conteúdo direito dessa DLC. E foi o que aconteceu, né? Então, peço desculpas, né, gente, mas eu estava com o meu fuso totalmente diferente do fuso horário do Brasil. Eu acabei me enrolando, eu acabei ficando doente no meio da viagem, e o resto é história, e o resto vocês estão vendo, né, o quão atrasada estou para trazer os meus pontos a respeito dessa DLC. Mas é claro que eu já andei falando em rede social, já andei falando em live também, e agora eu quero sintetizar tudo o que eu achei a respeito dessa DLC aqui nesse vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve e também já deixa o seu like nesse vídeo, porque assim vocês me ajudam muito a fazer com que o canal cresça e tente recuperar um pouco do prejuízo de não ter crescido no lançamento da DLC. Muito obrigada por isso. Gente, eu amei essa DLC. Eu não sei se vocês já estão sabendo, mas Resident Evil 4 Remake entrou oficialmente para o meu top 5 de jogos de Resident Evil, tá? Sendo que o Resident Evil 4 clássico não estava no meu top 5, tá bom? Eu tive que sacrificar o Revelations 2, tirá-lo para poder colocar Resident Evil 4 Remake de tanto que eu gosto desse jogo. E claro que a DLC, Separate Ways, ajudou a provar esse meu ponto de que Resident Evil 4 Remake merece estar no meu top 5, porque, para mim, ganhou o título de melhor DLC da franquia Resident Evil e, como a gente comentou nas lives, destronou a DLC Lost in Nightmares do Resident Evil 5. Então, muito obrigada por isso, galera da Capcom. Vocês não estão fazendo mais do que a obrigação de vocês, mas, enfim, muito obrigada de qualquer forma. Eu gostei de como é uma DLC que, cara, é praticamente um jogo solo, né? E é maior do que Resident Evil 3 Remake, até a galera brinca e tudo. Apesar que eu não acho o 3 Remake necessariamente curto. Para mim, ele se arrasta, então ele acaba ficando longo, né? Então, eu acho que é muito uma questão de perspectiva mesmo. Mas, de qualquer forma, sim, Resident Evil 3 Remake é bem mais curto do que uma DLC do Resident Evil 4 Remake. Mas, também, vamos ser justos, que Separate Ways é quase como se fosse uma grande parte da história do Resident Evil 4, né? É a história do Resident Evil 4 sendo contada de uma outra perspectiva, mas é como se fosse a outra metade. Então, claro, salvo as devidas proporções, mas é como se fosse, vou colocar aqui um número, Resident Evil 4 seria 70% e Separate Ways os 30%. Então, Resident Evil 4 tinha sido lançado 70% pronto só. E aí, depois, a DLC veio com seus 30% ou até mais, para poder incluir o resto da história do Resident Evil 4. Pelo menos, é assim que eu vejo essa junção entre o lado A, que é a campanha do Leon, e esse lado B, que é a campanha da Ada, contando essa história e se complementando. E é, simplesmente, uma delícia jogar com a Ada. Eu gostei dos movimentos dela, eu gostei dos golpes dela, eu gostei das missões que ela tem que fazer, salvo uma ou outra coisinha ali, mas que é super normal você gostar um pouco mais ou um pouco menos de um ou outro trecho de um jogo. Isso é super normal, não é verdade? E ela tem algumas adições, que é, no caso, principalmente o gancho, que ela tem ali, aquela arma de gancho, que é um hookshot ou grapple gun, como era chamado no jogo original, que ela pode usar para tanto se locomover durante o jogo ali, como também agora ela pode usar como mecânica de golpe. Então ela não precisa mais, necessariamente, se aproximar do inimigo para ela poder dar o golpe nele. Ela se aproxima dele com o gancho. E ela também pode, com o uso de um chaveirinho, que você pega ali, você compra, compra, você troca com o mercador, com os espinélios que você ganha fazendo as missões dele, em que você pode colocar esse chaveirinho e ele faz com que a Ada consiga puxar os escudos dos inimigos com esse seu gancho, que eu achei maravilhoso também, porque inimigo de escudo tem que ser na base da porrada mesmo. Tá? Falo mesmo. Minha única ressalva em relação ao gancho é que eu achei que ele é extremamente limitado para áreas em que você pode acessar. O Esker mesmo fala, logo no começo ali, que é para ela se manter no high ground, né? Ou seja, se manter no alto, se manter numa vista, numa perspectiva de um plano mais alto. E acaba que ela não usa tanto, assim, esse gancho para subir em telhados e tudo. Ah, mas em 2005 ela também não usava, era uma coisa bem mais scriptada e eram só alguns lugares que ela podia subir. Sim, mas a gente está em 2023, a gente tem, por exemplo, o Sekiro, que o cara tem o gancho lá também, que é aquela prótese dele no braço, e que ele pode subir em vários telhados justamente porque ele usa disso para poder atacar em stealth os seus inimigos. Então eu acho que também teria sido mais legal se a gente muitas vezes pudesse usar esse stealth da Ada em vários telhados que ela não poderia subir. Então eu acho que eles acabaram limitando demais, não precisava ter limitado tanto o uso desse gancho. Então poderia ter lugares em que aparecesse ali, tipo, em vez de aparecer R1 para você clicar, aparecesse tipo um X e ela comentasse, hum, ali é uma área perigosa, melhor eu não tentar subir ali porque ali parece meio escorregadio, coisas assim. Então eu acho que eles limitaram muito o uso do gancho. Mesmo assim, gostei bastante, só acho que a gente poderia ter tido uma maior liberdade de explorar telhados e tudo com o uso desse gancho da Ada. Quero aproveitar também para falar um pouquinho sobre as armas, os recursos que a gente usa no Resident Evil 4 Remake em comparação com o Separate Ways. É claro que a Ada não vai ter tantos recursos à sua disposição assim como o Leon tinha, mas ao contrário do Separate Ways anterior, agora a gente consegue melhorar as armas, então a gente consegue fazer alguns upgrades ali, e eu acho que os próprios recursos também acabaram sendo bem aumentados. Eu acho que o Separate Ways original, ele era bem mais limitado, e eu acho que esse Separate Ways, ele é um pouquinho mais amplo. Claro que não tanto quanto na campanha do Leon. Eu acho até que a Ada poderia ter um pouco mais de recursos nesse Separate Ways, dado que é uma DLC longa até, a gente tem ali sete capítulos, que é quase como se fosse metade do jogo, da campanha principal, da campanha do Leon. Então eu acho que ela poderia ter um pouco mais de recursos. Ainda assim, eu achei que esse Separate Ways, ele se manteve bem fiel nessa parte de recursos em relação ao original, por exemplo, aquela 12 da Ada, que é péssima, assim como no Separate Ways de 2005, que também é péssima, meu Deus do céu, como é que pode? Nossa, sério, a pior shotgun, ou uma das piores do universo de Resident Evil, meu Deus. Mas o que me encantou mesmo, gente, e me fez dar uma suspirada, muitas vezes aquela... Foi a trilha sonora, porque eles pegaram várias músicas originais do Separate Ways de 2005, e eles transformaram em arranjos novos, assim como eles pegaram músicas da campanha do Leon também, e eles fizeram arranjos e deixaram de uma forma nova pra essa DLC da Ada. E algumas coisas que eu quero citar aqui, em questão de trilha, né, de trilha dessa DLC, é que eles fizeram algumas adições bem interessantes, que eu gostaria de ter visto, por exemplo, no 2 Remake. Sim, gostaria de ter visto no 2 Remake, mas no final da DLC, nas cenas finais ali, quando a Ada pega a amostra do âmbar da mão do Leon e ela vai pro helicóptero, na campanha base não tem música, na campanha do Leon, na perspectiva do Leon, mas na perspectiva da Ada, eles colocaram o tema de beijo, da cena de beijo entre o Leon e a Ada, do Resident Evil 2 clássico de 1998, do Leon B, e eles colocaram essa música de fundo, e meu coração ficou quentinho, e depois eu falei que eu queria ter visto essa música, e a cena do beijo deles, mas um beijo de amor, não um beijo do tipo, estou te usando para chegar nos meus objetivos, lá no 2 Remake. Então, foi um misto de alegria, de emoção e de um pouco de revolta também, não sei vocês, mas foi como eu me senti. E ainda falando de trilha sonora, é importante lembrar que a música que toca no fim de cada capítulo é o tema da Ada, do Resident Evil 2, de 1998 também. Esse tema era tocado quando a Ada estava ali ferida, né, pelo Birkin, e aí o Leon leva ela para dentro do laboratório, né, ou então deixa ela ali dentro do, isso no Leon A, né, ou então ela fica ali dentro daquele, do turntable, né, que desce ali para o laboratório, ela fica deitada numa caminha ali, e ela vai falando para o Leon, olha, eu estou ferida e tal, é melhor você ir embora e tudo, eu vou só atrasar você, e ele fala, não, a gente vai sair daqui juntos. Então, esse é o tema da Ada. E não é a primeira vez que a gente escuta essa música depois do Resident Evil 2, de 1998, e não foi no Resident Evil 2 Remake, claro que, né, tem a trilha original que você pode comprar na versão deluxe do 2 Remake, mas, na verdade, a gente escuta essa música no Resident Evil 6 também, quando Ada e Leon vão se despedir no final da campanha do Leon, essa música toca quando ela manda uma mensagem para ele, do tipo, ah, a gente se vê por aí, e ele olha a mensagem e ela fala, ah, que fofo, e aí toca essa música também, que é o tema da Ada, mas também é meio que um tema deles também, né, vamos dizer assim. Então, meu coração ficou quentinho também de ver um novo arranjo para essa música tão icônica lá de 1998, que tocou em 2012 no Resident Evil 6 também, e agora, em 2023, ganhou uma nova roupagem. Quero falar um pouquinho também agora sobre as interações da Ada com os personagens durante a sua campanha, e fica bem nítido ali que a pessoa com quem ela mais interage é o Luiz, né, porque o Luiz, ele fica ali acompanhando ela durante um bom tempo, acompanhando, entre aspas, né, mas ela fica seguindo os rastros dele, eles se comunicam também, e em alguns momentos eles até lutam juntos e tudo, porque eles têm um acordo, eles têm um acordo de ele recupera o âmbar para ela e ela ajuda ele a sair dali, a sair vivo dali daquele inferno que ele está vivendo com os Lôs Iluminados, porque o Saddler está no encalço dele também, não vai deixar ele sair tão fácil dali, então ele conta com a ajuda da Ada para que ele possa ir embora, né, para que ele possa fugir e ter uma nova vida e tudo mais. Então, eles têm a sua parceria, e eu achei que deu super certo, eu gostei muito que, ao contrário do Resident Evil 4 original, do Separate Ways, do Resident Evil 4 original, a participação do Luiz foi muito maior, muito mesmo, e eu gostei bastante das interações dele com a Ada, dessa parceria que eles tiveram, e eu achei que funcionou super bem. E era algo que eu sentia falta também no Separate Ways original, porque o fato dela estar ali no vilarejo, foi porque ela interceptou o e-mail do Luiz, ela precisava de um motivo para entrar ali, ela precisava de ter um aliado ali dentro, então ela interceptou o e-mail do Luiz, que o Luiz mandou para um ex-colega de faculdade, pedindo ajuda, só que esse ex-colega já estava morto, e aí a Ada conseguiu pegar esse e-mail e falou, olha, não sou o seu colega de faculdade, mas eu posso te ajudar se você me ajudar, me ajuda, como é que é? Você tem que me ajudar a te ajudar, quem é que é que tem que fazer o Luiz, A própria relação dela com o Leon acabou mudando bastante também, porque no Resident Evil 2 clássico de 1998, Ada se apaixona pelo Leon, ela se apaixona verdadeiramente pelo Leon, já no 2 Remake, Ada não se apaixona pelo Leon, ela usa o Leon e ela talvez esteja começando a nutrir um sentimento por ele no Resident Evil 4, no Remake, pelo menos foi o que eu senti, eu não sei vocês, mas foi o que eu senti, que ela ainda não é apaixonada por ele, talvez ela ali esteja um pouco confusa, sabe, do tipo, ou em negação, sabe, do tipo, aquele novinho lá é bonito, mas não significou nada, eu não sei porque que eu sonho, sei lá, uma vez por semana com ele, se ele nem significou nada, sabe, alguma coisa assim, então eu acho que essa relação deles acabou mudando, e talvez ela se alongue com o passar do tempo, com futuros jogos da franquia, se forem seguir, né, essa linha do tempo dos remakes, e falando, ainda vou falar um pouco mais sobre linha do tempo dos remakes aí, mas eu já me conformei, que é uma outra linha do tempo, tá, é assim, eu separo, né, eu separo, pra eu não ficar louca, ah, foi a Capcom que mandou separar, não, foi meu coração, foi a minha, meu cérebro, pra ele não fritar, então eu separo, temos duas linhas do tempo agora, em algum momento elas vão convergir, pra que a gente possa seguir no futuro da franquia, né, enfim, porque senão eu fico louca, mas nesta linha do tempo dos remakes, eu acredito que ela ainda esteja confusa em relação aos seus sentimentos, e ela esteja ainda em negação, porque muitas coisas nessa DLC, diferentemente do Separate Ways de 2005, não são em prol do Leon, mais que ela faz, ela usa também o fato de que o Leon está, e o foco também não está me ajudando, né, ela usa o fato de que o Leon está ali, na mesma situação que ela, pra que os ganados tenham uma distração, o próprio Saddler tenha uma distração, ao contrário do Separate Ways original, em que muita coisa ela fazia pelo Leon, e depois era consequência pra ela, pra missão dela, então ela salva o Leon diversas vezes no Separate Ways original, nesse nem tanto assim, acaba que ela avisa o Leon várias vezes, de ações do Saddler e tudo mais, justamente pra que, claro, não só ele sobreviva, porque ela também está pensando no bem-estar dele, querendo ou não, ela ainda está ali, ela ainda gosta dele, ela está talvez confusa, em relação aos seus sentimentos, mas não é mais em prol do Leon, até porque muitas relações nesse jogo mudaram, e agora sim a gente vai entrar na parte Krauser. E sim, eu falei tudo isso, pra gente poder entrar agora também, na parte do Krauser, por quê? Como a gente sabe, no Resident Evil 4 original, a missão do Krauser, aquela Operação Javier, que é o background do Krauser com o Leon, mudou completamente em relação ao 4 original. No 4 original, a Operação Javier foi uma coisa, na linha do tempo do 4 original, no caso, e agora no 4 remake, a Operação Javier foi outra coisa, completamente diferente. Tá? Então, agora, a gente não tem mais uma relação entre Krauser e Ada, e entre Krauser e o Asker, como a gente tinha no Separate Ways original. No Separate Ways original, Ada e Krauser trabalham para o Asker, para recuperar a amostra da plaga que está com o Saddler. No Resident Evil 4 remake, a Ada trabalha para o Asker. Mas o Krauser trabalha para o Saddler. Ele quer se vingar do governo americano. Ele quer ter tudo que ele perdeu na Operação Javier, ele quer recuperar ou se vingar dessas perdas, a partir dos Lons Iluminados, a partir do Saddler. Ele não tem mais que a gente saiba uma relação com o Asker, nem com a Ada. Mas, em algum momento, a Ada deve conhecer o Krauser assim como o Asker. Porque quando ela fala para o Asker que o Krauser está com o Amber, ela não fala um cara chamado Krauser. Ela fala, o Krauser está com o Amber. E o Asker fala para ela, você segue me decepcionando. Ou seja, das duas uma. Ou o Krauser não trabalha mais para o Asker, ou trabalha secretamente. E a gente não tem a visão do Asker dos acontecimentos. Pelo menos não ainda. Então, talvez, a gente não tenha mais essa relação do Krauser com o Asker, nessa relação de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, agora, a gente vai entrar na relação dela com o Asker. Gente, se tiver ficando confuso tudo isso, não se preocupem, porque, eventualmente, a gente vai ter vídeos sobre cada um desses temas, tá bom? Mas aqui é um apanhadão, é o compiladão, tá? Então, vamos lá. Pega na minha mão, pega na minha mão e vamos junto, vamos junto. Sobre o Asker e Ada agora, né? E sobre a relação que eles têm. Eles ainda trabalham juntos. A gente não sabe se eles trabalham juntos na HCF, se agora o Asker é freelancer, se ele já está com a Trissel. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente, no momento, só pode especular, porque, confirmado, nós não temos nada, né? Até foi uma coisa que a gente comentou muito nas lives. Um beijo pro meu Zé Lorinha favorito VS Black, que falou, poxa, eles não estão mais na HCF, pô, é sacanagem, não sei o quê. A gente não sabe. Eles não mencionaram a HCF, mas não mencionaram não quer dizer que não aconteceu. Eu acho que quando você está ali no meio de uma missão, ah, mas você está ouvindo os pensamentos da Ada e tal. Mas, na verdade, cara, se você for parar pra pensar, ela quase não fala na campanha. Ela fala coisas ali do momento presente. A Ada está vivendo um momento presente ali. Ela não está falando muito sobre organização e tudo mais ao longo da campanha dela. Então, a gente não sabe em que momento ali de trabalho eles estão, né? Em qual emprego eles estão. Quem que assinou a carteira de trabalho deles? Não sabemos, né? Ou então, pra quem eles são os CNPJs? Não sabemos no momento, né? Mas, de qualquer forma, a relação do Wesker com a Ada mudou bastante a partir do momento em que o Wesker está na cola da Ada presencialmente ali. Sim, porque ele está no vilarejo, ele está na ilha, porque ele estava acompanhando a Ada bem de pertinho, como a gente vê no final da DLC dela, né? Então, o Wesker aparece várias vezes. E em um dos momentos, inclusive, ele consegue coletar sangue da Ada, porque a Ada, ela está infectada, né? E a gente já vai falar a respeito disso, né? Mas ela é infectada pela Pessanta, né? Que é o Vulto Negro, que é um dos dois verdugos ali. Aquele que sumiu na campanha principal do Leon, então. O segundo verdugo, né? Na verdade, é a Pessanta, que é uma das criadas, né? A criada que respondia ao verdugo principal, que respondia ao Salazar, né? Então, a gente vê que ela vai ser infectada ali, e no momento em que o Wesker coleta o sangue dela, ela está infectada. E a gente não sabe para que ele vai usar esse sangue, se ele vai usar esse sangue também, né? O que a gente sabe é que o Wesker vai usar o Krauser. E não é para o que você está pensando, não é vacilavar que vão lhe usar. Não. Então, no final, ele pegou, né? Ele pegou o cadáver do Krauser e confirmou aquela teoria de que a plaga superior a qual ele teve acesso, na verdade, a plaga controle a qual ele teve acesso no Resident Evil 4 original para o Resident Evil 5 foi do Krauser. Eventualmente, teremos vídeos falando aí sobre o final, né? o epílogo ali, o pós-créditos do Separate Ways. Então, fiquem tranquilos que eu acho que é melhor a gente destrinchar isso bem lorzudo mesmo em um outro vídeo justamente para que a gente possa explorar cada pequeno detalhe do que foi mostrado ali, tá? Então, eu acho que a relação, em resumo, a relação Wesker e Ada mudou bastante, sim, mas a essência continua do fato dela ter desobedecido ele. No original, ela enganou ele, né? Dessa vez, ela desobedeceu ele porque ela viu que ele estava querendo fazer um negócio que não era muito legal. Já no original, ela desobedeceu, ela enganou ele por causa da organização para a qual ela trabalhava, né? E aí, a gente não sabe se foi a mano da HCF ou de outra organização porque isso não foi explorado no futuro da franquia pós Resident Evil 4, teve a saída do Mikami, a gente não sabe o quanto isso impactou para essas mudanças de planos aí. Uma coisa bem legal também que esse Separate Ways trouxe foi que a Ada e a Ashley, elas interagiram brevemente ali, né? Porque a Ashley está vendo o Leon lutar com o Saddler ali no final e aí ela fala para a Ada, né? O Leon precisa de ajuda e aí a Ada vai ajudar ele e tudo, né? E eu achei bem bonitinho, sabia? Eu achei bem fofa essa interação porque antes no final ali do Resident Evil 4 original ela só perguntou quem que era aquela mulher ali, né? E tal, né? Tipo, quem que era aquela gata ali, né? Você estava afim dela e tal, né? Para sondar também o crush mas, enfim agora a gente tem realmente um momento em que as duas interagem diretamente eu gostei bastante de vocês E por último e não menos importante o Mercador com a Ada tem uma interação maravilhosa mas ao mesmo tempo o Mercador parece que ele pressiona ela mais do que ele pressionava o Leon ele não para a boca então é hora que você está pensando você está tentando pensar o que você vai fazer o que você vai comprar e que não sei o que e parece que ele fica lançando a cada 5 segundos uma frase nova com o Leon eu sentia que era menos isso mas com a Ada ele não para de falar sabe? Eu acho que até ele ficou encantado com ela ficou meio perdido ali ficava falando falando, falando não é possível viu? Mas gostei que teve frases novas ele chama ela de estranha ele até fala assim para ela em um momento olha eu tenho uns itens que eu separei para você que meu outro freguês não sabe eu achei isso maravilhoso e fora quando ele fala para ela agora vá semear o caos achei maravilhoso gente mas eu só acho que o mercador poderia ter falado um pouco menos e agora duas coisas que eu vou citar aqui para vocês que foram coisas que eu gostei mas não gostei tanto né que é o fato de que alucinação é assim gente eu entendo que o Resident Evil 4 original né um dos conceitos descartados era essa questão de alucinações que tem uma versão em que o Leon estaria infectado com o progenitor não seria com as plagas e ele teria alucinações de ver tipo boneca se mexendo algo que depois foi explorado na Casa Beneviento no Resident Evil Village e no próprio 4 original também tem alguns momentos em que o Leon fica meio tendo algumas alucinações ali no próprio 4 remake também tem mas é um negócio que também está virando carne de vaca na franquia essa coisa de alucinações desde o Resident Evil 7 por causa do Mutamisseto né depois no Village por causa do Megamisseto e tudo então é um negócio que está começando a me irritar um pouco sabe está toda hora usando isso eu entendo que dentro do 4 remake foi necessário para poder fazer ali a parte da campanha da Ada e tudo mas é um negócio que está começando a me irritar e eu espero do fundo do meu coração que no futuro da franquia isso não aconteça tanto eu não sei vocês mas eu para mim já deu assim dessa parte de alucinações pelo menos dessa vez teve combate algo que não teve no Village por exemplo eu acho que a Beneviento o trecho da Beneviento só funciona a primeira vez que você joga depois você só quer passar logo por aquilo para você voltar a jogar normalmente e você poder voltar a usar suas armas mas é o que eu penso em relação a casa Beneviento no Village dessa vez eu acho que foi bem melhor utilizado mas eu espero que não vire um artifício de todo jogo a gente ter alguém tendo alucinação assim como depois do Resident Evil 4 original em todos os jogos a gente teve um inimigo com uma toserra ou com algum instrumento que possa ser uma serra como um braço de serra por exemplo que é o o o Bitsvo no Resident Evil 6 né então assim espero mas gostei sim de todo o background ali da Pessanta que ela era o outro verdugo que a gente viu que sumiu da campanha principal depois a gente descobre que era um subordinado do verdugo que a gente enfrenta com o Leon que era a criada que foi transformada ali nesse vulto negro e que ela tem uma outra forma também ela é uma outra forma de vida no fim das contas que depois virou o U3 então eu gostei bastante até porque diferentemente do 2 Remake por exemplo que tanto com o Leon quanto com a Claire a gente enfrenta as mesmas criaturas e a gente não tem a conexão das campanhas no 4 Remake eles fizeram a lição de casa e ali a gente consegue conectar muito bem as duas campanhas do Leon e da Ada e eles não necessariamente vão enfrentar os mesmos bosses pelo contrário eles enfrentam eles tem batalhas boss fights diferentes amém isso eu gostei demais que o U3 ficou pra campanha da Ada eu achei isso muito incrível só senti falta de ter ali uma rivalidade uma boss fight uma mini boss fight da Ada com o Krauser por exemplo isso foi uma coisa que eu senti bastante falta também nem que fosse uma coisa de ela pegar de repente interceptar o sinal a frequência de rádio dele e aí os dois tivessem algumas discussões ali e de repente quando eles fossem lutar essa luta fosse interrompida por alguma coisa mas eu senti falta de ter uma interação maior ou podia ter rolado uma treta de faca também entre eles assim como tem com o Leon eu acho que podia ter tido pena que não teve e no fim na verdade não foram duas coisas que eu não gostei na verdade foram três porque a terceira é aquela criatura o Martinico que a gente vê na parte dos lasers inclusive parte toxic da Britney Spears podiam ter colocado a Ada lá mas é porque eu vejo aquele trecho eu lembro imediatamente de Britney Spears em toxic mas eu achei que o laser com a Ada combinou muito mais porém aquele Martinico que mais parece uma tentativa de pegarem um Hunter Gama e colocarem uma roupa nele e falar que é um bicho novo não teve um combate ali com ele foi só pra fugir e eu não gosto muito desses trechos de correria em que você só tem que fugir você não pode explorar você não pode lutar sabe eu acho que teria sido muito mais legal se eles tivessem colocado ali nem que fosse uma mini boss fight e no final só o bicho morrer pelo laser eu senti bastante falta disso eu achei que foi um bicho assim tão jogado tão colocado de qualquer forma ali acrescenta no lore mas nem tanto também sabe então eu acho que eu senti um pouco de falta disso sabe de terem de terem não terem colocado uma boss fight gostei muito que colocaram o laser não só o laser mas muita coisa que ficou de fora da campanha principal e eu falo de detalhezinhos em relação ao jogo clássico que é tipo aquele crash do sol e da lua que a gente pega e a gente tem que juntar os dois pedaços no labirinto que tem os colmídeos no jogo original e tudo mas também a parte do laser daquelas armadilhas que ficam batendo no chão e tudo gostei bastante que eles colocaram com a Eda isso mas ao mesmo tempo essa parte do laser eu não gostei tanto por causa desse martinico aí que pra mim é só um hunter gama de roupa enfim o saldo é bem positivo dessa DLC meu Deus eu falei muito não falei mesmo ainda tenho muita coisa pra falar e que eu vou falando ao longo dos vídeos aí do canal os próximos vídeos do canal mas é importante a gente citar aqui que a M2 a mesma desenvolvedora do 3 remake também esteve envolvida com o desenvolvimento do Separate Ways e eu acho que eles se desculparam claro que uma coisa é uma coisa outra coisa outra coisa e vice-versa já diria o poeta mas eu acho que eles eles conseguiram se redimir no fim das contas a gente vê que eles eram aquela coisa do manda quem pode obedece quem tem juízo porque no fim das contas a M2 ela só é funcionária da Capcom então se a Capcom mandou fazer o 3 remake daquele jeito eles fizeram daquele jeito e aí no fim agora a gente vê que a M2 ela sabe o que ela está fazendo é uma questão de direcionamento da empresa que manda neles que é a Capcom então se a Capcom mandou fazer o 3 remake daquela forma e depois mandou fazer o Separate Ways daquela forma a culpa não é deles a culpa é da Capcom e no meu coração eles se desculparam comigo eu perdoei agora a Capcom eu nunca vou perdoar pelo que fez com o 3 remake mas de qualquer forma é isso gente a gente tem muito uma coisa de querer culpar alguém né ou alguma um grupo de funcionários e no fim os caras tem talento mas quem podou eles no 3 remake foi a própria Capcom eu achei o Separate Ways do Resident Evil 4 remake melhor do que o Separate Ways original digamos que sim eu acho que poxa o Separate Ways ele ele é lá de 2005 sabe então é óbvio que hoje a gente tem uma tecnologia muito melhor então o gameplay está muito melhor mas em questão de história eu acho que é diferente sabe eu gosto das duas histórias e pra mim é só uma questão mesmo de mecânicas estarem bem melhores né agora no Separate Ways do remake do que no Separate Ways original gosto de ambas mas já que a gente está falando aqui do Separate Ways do remake pra mim sim ele fez jus ao seu original ele respeitou o seu original ele mudou o que ele tinha que mudar principalmente em relação a campanha do jogo base então seria um apanhadão ali do 4 remake e não necessariamente do Separate Ways e eu fiquei bem feliz sim com o resultado final dessa DLC bom comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa análise o que vocês acharam dessa DLC também quero saber as opiniões de vocês então comenta bastantão aqui embaixo e não se preocupem porque a gente ainda vai ter muito conteúdo sobre Separate Ways sobre Resident Evil 4 Remakes sobre o futuro da franquia sobre o pós-créditos ainda vai vir muita coisa tá gente eu sei que eu estou atrasada mas eu estava 12 horas de diferença de fuso horário eu estava no meio de uma viagem que também era a viagem dos meus sonhos era um pouco de férias também eram mais férias do TT do que minhas mas enfim então eu não consegui fazer o conteúdo sobre a DLC enquanto eu estava viajando mas agora a gente vai ter bastante conteúdo e eu espero que vocês apreciem ainda o meu conteúdo por mais que eu esteja atrasada espero que vocês assistam e deixem o like também então se você não deixou o like deixa o like agora que não dá tempo eu vou ficando por aqui um beijo para todo mundo até o próximo vídeo até os próximos vídeos de Separate Ways e também da minha viagem para o Japão e tchau e aí Obrigado.